Já pensou matar o Serol aí? Eu não tenho Among não. Não é, mano. Doe pulo. Doe pulo, você baixa. É dezão na Steam. É vinte mega, vinte mega. Pra você é baratinho. É dez reais, eu acho. Pensei que você usava os falsos, pô. O Among é pago? Não, pô. Nós é pobre, mas não é tanto, não. Fala em questão disso. Se o Freitas tava perguntando se o Among ia pago, ele baixou modificado, hein. Não, eu baixei na época que esse jogo nem era rapado. Não. O jogo fali. Rapaz, ô... Eu tô no Twitter, mano. Os caras estão esperando pra cancelar, velho. Eu tô no Twitter. Bora, bora, Wid. Ô, Serol, Serol. Tu já viu onde que o Freitão mora, moleque? A vista? Aonde? Pô, fala aí, Freitão. Fala, Freitão. Fala, Freitão. Caralho, mano. Manda, mano. Freitão, Freitão. Manda, mano, Freitão. Freitão. Pela foto do descorte dele, você já vê a foto. Mano, ô, Freitão. Freitão, Freitão. Manda pra mim a foto da sacada da sua casa agora, mané. Pra mim mandar pro Serol. Manda aí agora. Mano, tá chovendo. Não, manda chovendo mesmo, não dá nada não. Aquele histórico que você postou do seu fone que quebrou, é aquele lá? É lá, mano. É lá, mano. Que isso, pô. O cara mora em cima das montanhas, pô. Tá louco. Deixa eu ver se o Freitão é rico. O cara mora no meio, mano, no meio tipo de um mato mesmo, como se fosse uma pousadona, se ligou. E, mano, de vista pro mar, mano. Caralho. É, pô. Aonde que o Freitas mora, chat? Que o chat sabe, entendeu? Eu moro numa ilha, mano. Aí. A única coisa que tem é mar. Ó, deixa eu ver ela. Que isso, cara. Aonde que é o Freitão? Mas o Freitão só tem foto bonita. Cadê o Among, mano? Ah, bora, bora. Depois que ele fala que vai abrir, já me ataca a minha doença, já fica agoniado. Já abri, já abri, pô. E eu faço o que agora? Agora você entra no código. O Freitão tem muito dinheiro. Mas dá hora. O Freitão veio do lado também, né, Freitão? Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Ah, não, não. Serol, abre tela, Serol. Muda o seu nome no início da... Mano, ele mora em Ilha Bela, Serol. Que isso, cara. Que isso, cara. Falaram que Ilha Bela é o nome, né? Ilha Bela é onde, Serol? Você já viu o carro que ele tem? Você já viu o carro que ele tem, Wid? Não, para de começar a coisa dos outros, mano. Fala aí. Olha o carrinho do garoto. Olha o carrinho do garoto. Olha o carrinho do garoto. É Ilha Bela em São Paulo. Caralho. Mano, você conhece? Em São Paulo, é São Paulo. E aí, é de Playboyzão, mano? É Playba, Playba. Playba mesmo? Olha o nome. Ilha Bela. Mano, o que que eu faço, mano? Pera aí, pera aí. Deixa eu ver aqui. Quanto é casa em Ilha Bela comprar? Deixa eu ver aqui. Cadê o código, Widzão? Volta não. Primeiro troca o seu nome, rapaz. Serol. 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 Casa em Ilha Bela. 14 milha, irmão. Vazei, vazei. Caralho. Serol. Vazei, vazei, vazei. Serol. 14 milha. Milhão. 14 milhão. Não, 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 não. Por que que saiu? 14? 14 milhão, dude. O Serol, o Serol, qual foi? Ah não, a casa do Serol é de 40 milhão. O que que tem? O que que tem? Minha casa é cara mesmo. Minha casa deve ser uns 15, 15. Nossa, mano. Que isso, mano. Pô, você viu que eu tô construindo minha casinha também, mas é humilde o Serol, a minha casinha. Humilde, olha que tá só 5 milhões, humilde. Não, não, não. O que que você tá fazendo? Por que que eu não consigo mudar de nome, véi? Vou gastar 500 mil. 500 mil. Oi, oi. Alguém ajuda o Serol aí, mano. Ai, essa parada aí, vocês conversam com o que ele tá deixando triste, mano. Não consigo, velho. Por que que eu não consigo mudar de nome aqui? Coloca o Serol pra ver. Coloca o Serol. Pô, todo dia ser pobre é duro, mano. Aê, viu, ó. Feliz pelos caras que tá com dinheiro. Verdade, mano. Tô feliz aí pelo fã que ter dado um carro pra mim. Aê, aí você vazou, pô. Que foda. Por que não? E mostra o vídeo pra live ainda, cara. Ah, mano. O cara não vazou aí. Nossa, vazou, mano. Vazou. Nossa. Entra aí, troca. Entra aí, não devora não, rapaziada. E agora? Online, online, online. Vamos, gente. Bora, pô. Ajuda o Serol aí, mano. Ajuda o Serol aí. Silêncio aí, mano. Ajuda o Serol. Pira aí, mano. Online, privê. Qual o código? Olha o código no Discord aí, no meu Discord aí, meu mano. Mas não vai falar não, hein. Pelo amor de Deus. Fala não, fala não, fala não. 8854. Cadê? Onde é que fica o código? É esse aí, ó. X, U. X, U. A, Y, J. Ah, entendi aqui, ó. C, Y. Cão impulsou, será? Será que eu pego? Oi, Edzão. É o Edzão. Oi. Oi, Edzão. Oi. O Edzão foi no banheiro. Tô aqui, tô aqui. Fala. Depois eu vou te mandar uma foto do Barraquim, mano. Ah, não. É que era a foto da vista. Meu Deus, que eu coloquei errado essa merda. Não é possível, mano. Manda aqui, manda. Cadê o Serol, mano? Cadê? Calma aí, Edzão. Volta aí, Edzão. Cadê? Faz o afro então. Não leva pro coração, não. Tão brincando, pô. Calma aí, Edzão. Calma aí, Edzão. Cadê? Como que o vindo impostor aqui? Que o cara falou que tinha que virar impostor. Como que é? Isso, boa. Aí, só põe isso aí agora. Aí, foi, Serol. Aí, vem o código aí, ó. Calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, calma. Vai sair da cabeça a música. Tá, todo mundo que tá na calma aqui, vai. Eu coloquei esse código errado, viadão. Vai, mano. Cara, bota o chat rápido lá. Ajuda o Serol aí, mano. Cara, eu vou ver a tela dele e vou acabar vazando o código. Ninguém ajuda o cara, mano. Não, mas é isso mesmo. Tá certo, tá certo, mano. É pra ter entrado. É o servidor do... É o servidor do... Pô, velho. Ele tá ali e coloca... Ásia? Ali embaixo, né? Não, não. Não é Ásia, não. É Norte-América. E cadê o meu que não tem? Mas sim, mano. Não, não é isso não. É Irlanda do Norte. E aí, Esteludo? Bora, Esteludo. Desbota aí. Bora, Esteludo. Chama o Jean aí, chama o Jean aí, chama o Jean aí. Não tá indo, não, Serão? Não, eu botei errado, certo? Não, tá certo. Não, tá certo. Era pra ter entrado já, mano. Entrei aqui. Tenta relogar, pô. Ninguém usa hack não, hein, mano. Fecha, fecha o... Cara, como que eu viro impostor? O cara me falou que tinha um bug pra virar impostor. Como que é, mano? Fala aí, Agatha. Se o salário vai pagar. Ué, por que o Serão não vai conseguir entrar, velho? Acho que o jogo bugou. Ele vai relogar e entra. É, não. Espera aí agora, né? Ô, Widz, já vai adiantando, ele vai jogar 10x2. Norte América, né? 2x2, 2x2. Isso, já botei, já botei. Tem mais alguém pra entrar, mano? Esteludo tá aí, parece. O Esteludo vai entrar. Já entrei já, pô. Esteludo. Ah, já entrou? Boa, boa. Entrou, entrou, entrou. Boa, boa. Ah, eu é peladão, ô, o Serão feio, ô. O Serão feio, ô. Cadê o Serão? Cadê o Serão? Ô, Vank, você tava falando que o Serão era feio antigamente? É porque você não vê o Utsu antes de ficar rico, mano. Nossa, ele era acabado. Ali era pedra. Eles não eram feios. É porque comparado a hoje, fica diferente, tá ligado? Ai, nossa, não. O Utsu era feio, velho. É tipo assim, mas o cara nem era feio. O Jomar ganhou 4 reais. Opa. Clica no número de jogadores e você vai ver os bonecos vermelhos. Qual é o jogo de um bi-solo? Calma aí. Número de jogadores? Aonde o número de jogadores? Aonde que tem? Aonde? Cadê? Tô clicando no número de jogadores aqui. Aonde que é? Não dá, não dá, não dá. Ô, Jean, entrou aí, entrou aí. Lá ele. Acho que deu aí, sabe por quê? Porque os impostores ainda não estão sabendo trabalhar junto. Ô... Entrou aí, entrou aí. Acho que sim, 11 pessoas. Tronou, tronou. Por que é que entrou aí que tem 11? É o Clebão, mano. Ele acabou de entrar. Ah, o Clebão. Ô, Jury, se for telar, já quita logo, tá, mano? Mas eu nunca telei, irmão. Então tá. Ô, Roma, Jury, boteca. Ô, Jury, ela sim. Ela, as cauelas, tela, 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 tela. Nunca telei, cara. Nunca telei. Eu deixo as lives tudo abertas. É aqui? É aqui, tropa? É aonde? Aonde que é? Fala aí, fala aí. Não, não vai, mano. Não vai, ó. Ah, quer dizer lá. Ok, vambora, time. Vambora, vambora. Vambora, vambora. O bichinho tá entrando aí, o Gianzada. Gianzada. Ah, então bota três impostor, pô. Tô abrindo aqui o jogo. Bora, Gian. Bota aí, rapaziada. Vamos botar três impostor. É bom doisinho, né, papo? É muita gente pra dois impostor, mano. Não, doisinho, 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 doisinho. Eu vou diminuir. Trêsinho, trêsinho. Não, mas nós aumenta as missão. Não, mas aí é bom que três impostor. Não, isso faz quando tem pouco. Eu vou, ó, seguinte, eu vou diminuir a espera de abate, tá ligado? Que aí vai dois. Não, oidzão. Não, bota três, boto, bota três. É legal, porque tem mais chance da gente ser impostor. Isso, porque... Tipo, eu já tô com programinha, já vai ter dois. Calma, ele manda um programa. Ah, ô, ô, ô. O Renato mandou quatro reais e um centavo. No início, quando você vai criar a sala que você seleciona o nome de jogo. Ah, quando eu seleciono, não tem como eu selecionar quem vai ser o impostor ali. Pô, aí é legal, hein, Chad. É, os Peaky Blinders. Você vai no jogo do Flamengo ou você é o... Na moral, hein. Esse não, porque Marrocos é muito longe, mano. Eu tenho uma agonia. Eu fui lá no jogo que você foi. Depois de três horas eu vi seu story. Bora, bora, rapaziada, que a mulher já tá chamando aqui já. A mulher já tá chamando aqui já, mano. Entra aí, Jean. Bora, bora, bora. Boa, boa, tô abrindo aqui. Bora que a mulher já deu o grito. Você viajou pra Brasília pra ver o Flamengo lá, mano? Aham. Caralho, passou raiva, né? Pior que não. Mano, eu não sou fanático a esse ponto, não, de me irritar porque o Flamengo perdeu. Ah, tá, entendi. Não, não, eu fui pra aproveitar, pô. Tipo assim, vou ficar, vou assistir o jogo sábado em casa ou vou lá porque eu posso? Foi a primeira vez em Brasília? Foi a primeira vez? Não precisa ficar, velho. Lá só tem carão, né? Normal, viado. Não, mas lá o padrão de vida é mais caro. Aqui não, é menor do que São Paulo, eu acho, Vank. Ah, não sei, viado, achei normal. Mano, Brasília tem umas mil gigantes. Bora, Jean-Zara. Duzentos mil? Nem isso? Não sei. Não sei. Bora, Level. Bora, Level. Mano, eu entrei no shopping, a primeira loja é Rolex. Toma. É o primeiro? Caralho. Parque Shopping. Porque quando você compra um Rolex, você sai com segurança, né? Mas é porque depende do lugar, pô. Igual aqui, tem um shopping em São Paulo que é roubado, né? JK. JK, JK, já fui lá. Foi só um rolojão, pô. Bora, bora. Eu entrei lá, Serol, pra comprar tabuleiro pra jogar com a minha namorada. Entrei lá de chinelão, todo mundo de terno. Pô, eu comprei uma bolsa lá brava. O lugar que eu fui, que é tipo assim, que é roubado, foi lá em Las Vegas. Lá é só carreta. Pô, mas aí lá é outra parada. Pô, Las Vegas é Las Vegas, né, mano? E ô, Serol, vai viajar pra... Eu ficava três lambo na frente do meu hotel. Mano, não tenho vontade, não. Eu odeio ficar no avião. Mano, o lugar até... Muitas horas. Mas eu odeio ficar muitas horas dentro do avião. Me dá uma agonia. Pô, você tem uma noção, Vanquilha? Quando eu fui pra lá pro... Ô, Gio, tá demorando muito, mano. Quando eu fui lá pra Vegas, pro Catar, no meio da viagem eu pensei em voltar pro Brasil. Pensei, mano, quando eu chegar lá, vou pegar uma vez e vou voltar, mano. Não dá muita agonia. Carai, mano. Pô, mas... Eu pensei agora, né? Mas viajar muitas horas eu acho que deve ser tenso mesmo, mano. É 13 horas, não é? 13, cara. Eu peguei quase que 24 horas de voo. Tá doido, mano. É de primeira classe, relaxado. Não, pô. Eu fui de primeira classe, eu achei que eu tava num caixão, pô. Tô planejando a minha morte. Aí, ó. Aí, qual que você acha que é melhor, Serol? 24 horas de avião ou 24 horas de ônibus? Eu sei que não vai pro mesmo lugar, né? Mas, assim, ônibus leito, tá ligado? Aquele ônibus que tem uma cama. Nossa, que é louco, cara. Não, se for o mesmo tempo, o ônibus é melhor, pô. Eu também acho, eu também acho. Sabe por quê? Eu viajei de ônibus esses dias, tá ligado? Porque o avião tava, tipo, 5, 6 mil reais. Aí eu falei, ah, vou de blusão mesmo, foda-se. Mano, cama, viado. Eu fui de cama. Eu fui deitado numa cama, Serol. Não, pica, brabo, 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 brabo. Alô, blusão dá muito medo, mano. Eu prefiro de avião, mano. Tá, beleza. É melhor eu bater a 80 por hora do que cair. E aí, Jean? E aí, Jean? O avião não tem nada, pô. Você vai colidir com o curubu? É, tem não. É óbvio. É o curubu mesmo que você colide. Mas o meio de transporte mais segura o avião, pô. Não, é o avião. Mano, eu prefiro, mano. Não, mas ó, mano, pensar pelo seguinte. Não, pensar, mano. Bate pra burrar, bate pra burrar. Mano, é. Pensar pelo seguinte, velho. É, querido. Eu se for uma parada, eu prefiro, mano, sofrer uma parada de carro que eu tô dirigindo, que eu sei que eu fiz merda, do que um avião, mano. Tá ligado? Mano, eu vou... Mano, eu vou... Meu cabeleireiro chegou aqui, eu vou sair, hein? Ah, não. Ah, não. Mentira. Não, ele tá... Caramba. Mano, será o meu impostor, velho? Será o meu impostor, velho? Ai, calha, cara. Ih, Jean Zera tá parado, mano. Jean Zera tá parado. Mataram alguém? Mataram alguém, não. Mataram, não. Deixa eu ver. Porra, tem gente na câmera. Impossível. Ó o Zuri, ó o Zuri, ó. Ó o Zuri jubileu. Kleber. Cauê. Mano, o Cauê fazendo missão, o Cauê não é, eu acho. Cauê não é. Cauê não é. Eu vou andar junto com o Cauê, tá ligado? Tá ligado? Tem três impostor, mano. Muita gente. Tro создão. Obrigado.